Um props para geral, vocês já sabem que está na área, estou de volta para mais um vídeo E hoje vou reagir ao som do Fusileiro Nacional, não tem vídeo, vou soltar somente uma imagem para ficar aí no canto da tela Aviso é o título da track, diretamente do Gamec City Talks, centro do Hip Hop Já aproveito para mandar um big props ao M Lírico e o Aponto Carros, minha tropa do Gamec Sincronia primordial, tudo pronta? Meu nome é William Borges e este é o canal Gangue 9-7 Se ainda não és um inscrito, vai se inscrever agora e deixar o seu like, que é para me ajudar a crescer É importante fazer isto porque o YouTube reconhece que vocês estão a gostar do conteúdo e vai recomendar para várias pessoas Sem mais enrolações, vamos acompanhar esta cena Let's go! Gesso, 2017, bem-vindo, Fusileiro Nacional Assassino das ruas Next, capta! Queres bife com o Fusileiro? Deixa-me chavizar No teu bairro vai-te humilhar É melhor passar Queres bife com o Fusileiro? Deixa-me chavizar No teu bairro vai-te humilhar É melhor passar Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos Daqui falo melhor rapper, CEO da City Torres Quando canto, encanto, encosto qualquer um num canto Da forma que eu mato os rappers, me confunde com dos santos Sou o melhor das ruas, todos os dias eu cuspo o facto Um freestyle de momento com antigos e não fatos Mas eu vos parto as pernas pra não seguir os meus passos Querem cuspir como o Fusileiro da p*** Fazem pacto Eu sou o cuspo bomba, quem tenta comigo tomba Larga o rap de uma vez e se dediquem na guizomba Trouxe barras pesada pro ginazo nas minhas letras Frucos já sabem que o trago é melhor do que eu, não os eixo no black domino, tô black domino Cuspindo no rap e sem foda sou crack Atropelo com fracos, defendo e não temo ninguém Vasculhinho no game, um preto com atitude como eu, não tem Há tantos pu-se nigga, tantos bitch nigga Fusam a killing nigga, fuzilo com rap e do crack Vocês já percebem que o fuso é tão crack Volto novamente a perguntar quem manda no teu black Eu fuzileiro nacional, assassino com destaque New school, old school, noventa por cento cantam merda Eu sou sim, eu bem disposto na old school, matos tenta E na new school, deixa ver, noventa Juro que eu não brinco quando canto Eu castigo, mato quando participo Em gozos mortem, anticipo Sou original, já vocês são tipo Não quero que ninguém cante com o meu logotipo Troco de flow, troco de linha Cigras beef, nigga, alinha Só um dos rappers mais pesado, dessa nossa lusofonia Queres bife com o fuzileiro? Deixa-me já avisar No teu bairro vai te humilhar É melhor o bazar Queres bife com o fuzileiro? Deixa-me já avisar No teu bairro vai te humilhar É melhor o bazar Queres bife com o fuzileiro? Deixa-me já avisar No teu bairro vai te humilhar É melhor o bazar Eu sou cuspo fireman, espanco como a fireman Rappers deitam fora as calças, usam todo e saia, man Minha boca é H47 é fuzileiro, fireman Se queres cuspir no skill comigo, não venhas com saia, man Rappers juro castigo, mandas beef e mastigo Tudo que esse é novo, pra mim, é antigo Querem beef e fico em fila, mas antes chupa minha b*** Prefiro vir o chupila do que o rapper desses niggas Vocês nem tem noção que caminho fuso e trilha No skill eu levo todos, depois levo a vossas filha Vocês não me levam nem com a ajuda de rodilha Eu tenho cuspido mil barras, vossas três adidas Tenho tanto flow na mente a me darem corrida Eu não abro a boca pra pôr na mesa a comida Quem me convida pro skill, fuck damn, suicida Não conheço nenhum rap que trava a saga do niggas Tanta sopa da letra e a comida desse niggas Fuzileiro nacional acha a verdade a todos esses niggas Mas quem te desce as ruas é o game E o próprio contrário E falares que eu não sou expurro, parvo ou otário Cuspo bombas na suite, num palco ou num aquário O rap é sua mistura até Pelé, Maradona e Neymar Messe 6 e 7 fenômeno é Benzimar Já vocês são os palancas, sempre a decepcionar É, 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 é Fuzileiro, para o hipo, o combinado não era esse mano Fuzileiro barra, jabakas ai bote Queres pifi com o fuzileiro? Deixa-me te avisar No teu bairro vai te unirar É melhor passar Tá bom Isso é uma divertência os MCs Deixa-me te avisar Por a ideologia do Dela em questão Tá bem? É melhor passar Speed Deixa-me te avisar Speed ou Speed É melhor passar Nova era do hip hop Fuz Chato Manos, com sinceridade eu curti pra caramba Este som do Fuzileiro Nacional É de cortar respiração Linhas extraordinárias Flow fora de ser Tremenda habilidade e boa dicção A letra é uma divertência Que o Fuzileiro Nacional faz A os MCs que de algum modo Tentam pôr a ideologia dela em questão E fazer com que ele demonstre o seu lado mais sombrio E ela avisa aqui aos MCs pra não ignorarem essa divertência Pra depois não surpreenderem-se com as consequências Que não serão nada agradáveis para esses MCs Porque ele vem carregado de muito conteúdo Então, niggas, mantém-se quietos É melhor não direcionarem-se ao Fuz Porque ele prova neste som que tem o poder de editar o vosso destino Não tentem confrontá-lo Senão, para uma ou outra dimensão, irão ser evacuados O instrumental, não sei se é da NET ou foi produzido exclusivo pra este som Não tenho aqui as informações pra dar os créditos Mas gostei Tem uns instrumentos que fazem o pessoal não esquecer da música E isto é muito importante É tipo aquelas músicas do 50 Cent Que tu podes não apanhar as letras Mas os beats tu consegues cantar normalmente É mais ou menos por ali Verso destaque, pra mim foi o primeiro Porque ela entra muito forte Já começa a mandar várias linhas para os MCs E deixa claro aquilo que pode vir a acontecer A quem tentar pôr-se contra eles Rima destaque, achei duas A primeira, esta aqui E a segunda, esta Achei incrível a rapidez A força do dropping que ela apresenta E ao mesmo tempo ter o control do compasso no beat São poucos MCs que tem essa habilidade Técnica destaque, aqui vai Manos, esta técnica nunca tinha ouvido antes Ele faz as terminações todas tipo em câmara lenta Para mim isto é algo inédito Acho que ele deveria fazer mais vezes isto E ser como algo que lhe identifica Porque ele criou uma técnica que Desde então não existia Pega a visão Fuzileiro Nacional Alguém pode pegar isto e se intitular Como criador dela No geral família é mais um som do Fuzileiro Nacional que eu vou curtir bastante Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Deixem um bom like Mantenham-se ligados no canal Toda semana tem vídeos novos para vocês Sagrada Esperança é minha banda O Rua do Teu Jundungo Estamos juntos Até o próximo vídeo Quem quiser curtir mais músicas do Fuzileiro Nacional A descrição deste vídeo tem o link da Mixtape que ele lançou Cliquem, curtem, baixem Partilhem com todos os manos E tenho a certeza que vocês vão gostar deste conteúdo Estamos juntos Até o próximo vídeo Eu fui O Rua é sua mistura de Pelé, Maradona e Neymar Meses CR7, fenômeno e Benzimar Já vocês são os palancas, sempre a decepcionar E, 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 fuzileiro Para, ui, po, o combinado não era esse, mano Pô, 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 pô Queres bife com o Fuzileiro? Deixa-me te avisar No teu bairro vai te humilhar É melhor passar Deixa-me te avisar É melhor passar Deixa-me te avisar É melhor passar Nova era do hip-hop Fuz Deixa-me te avisar Deixa-me te avisar Obrigado.